muito bem, muito bem as apostas para essa luta estão encerradas nesse momento, fechamos temos aí 54% de apostas no Selekit contra 46% de apostas no Zakin Domadora Despertada contra Arqueiro, vamos nessa muito bem galera começamos o primeiro round, temos ali o Zakin já puxando o buff o buff da Wakely não está com muitos amigos, não está com cara de muitos amigos shift esquerdo a Domadora por enquanto evita as primeiras flechadas bem, de boa eita, pulindo a vergonha ali, complicado tomou uma flechada na cara, sorte que a resistência aparentemente deu uma ajudinha temos a primeira rigidez agora, o Zakin vai para o chão a Domadora já estava pronta para prolongar ali a sequência temos o Zakin puxando o escapar primeiro, vantagem para a Domadora temos a flechada, foi para o chão é shift E, e aquele abraço implacável ali o Arqueiro a Domadora pegou a primeira vantagem mas vacilou foi para o chão é derrubada não tem como puxar ou escapar meus jovens é só esperar a morte chegar não tem como 1x0 para o Zakin nem o Lobo conseguiu ali impedir o Arqueiro de fazer a sequência dele vamos aí para o segundo round por enquanto 1x0 para o Arqueiro primeira sequência de flechadas ali o Lobo vai ajudando um pouquinho com um escudo ali para a Domadora mas a Domadora tomando ela a rigidez o Arqueiro corajoso ali foi para dentro do Void caiu nas garras ali do Lobo e da Domadora obviamente foi explodido ficou com muita sede ali conseguiu uma rigidez não conseguiu esperar e acabou pagando preço caro por isso primeira vantagem na mão do do Selekit a Domadora dá um pulinho ali pulinho neutro perigoso ela vai chegando olha o Grebe acho que é o fim aí para o Arqueiro não tem como dificilmente ele vai conseguir tancar o dano já não estava com escape nas mãos e aí a Domadora consegue a sua vitóriasinha empata a partida foi na humilde foi devagar foi tranquila deu aquele engage rápido ali que pega de surpresa vamos para o terceiro e último round agora temos aí o buff da Wakely na mão do Arqueiro mais uma vez Arqueiro já tomou ali o primeiro estouro primeira já rigidez acho que foi uma rigidez ali conectada o Arqueiro nem pensou primeira vantagem para a Domadora ela vai para cima de novo mantém ali o bloqueio frontal chegou perto está no alto agora não tem como levantar mais vitória implacável do Selekit 2x1 para a Domadora meu amigo a Domadora agora colocou aquela pressão absurda no Arqueiro o match aí que é totalmente desfavorável para a Domadora mas o Selekit não estava nem aí levou para casa 2x1 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 2x1